Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade ao tema Teoria Geral dos Recursos, falando especificamente a respeito dos efeitos dos recursos. Espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Neste vídeo vamos dar continuidade à Teoria Geral dos Recursos. Vamos falar um pouco a respeito dos efeitos dos recursos. Então veja, eu trouxe um conceito aqui extraído da obra de Marcos Vinícius e os Gonçalves, página 280, dessa obra aqui. Novo curso, Direito Processual Civil, Execução, Processo nos Tribunais e Meios de Impugnação das Decisões. Editora Saraiva, Nona Edição, de acordo com o novo Código de Processo Civil. Então olha o que diz o Marcos Vinícius e os Gonçalves. Por efeitos, entendem-se as consequências jurídicas que resultam para o processo da interposição do recurso. Os dois efeitos tradicionais são o devolutivo, que todo recurso tem. Isso aqui nem todo mundo concorda, viu? A maioria pensa que todo recurso tem efeito devolutivo, mas há quem pense o contrário. Eu ainda não vi, acredito até que ainda não foi hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, acredito que ainda não tenha sido publicada, pelo menos eu não vi ainda, a obra do Alexandre Freitas Câmara, atualizada, de acordo com o novo Código. Mas o Alexandre Freitas Câmara é um autor que tem a sua opinião, diferente da do Marcos Vinícius e do Gonçalves e da maioria da doutrina. É uma corrente minoritária. Mas, para ele, nem todo recurso tem efeito devolutivo. Para o Alexandre Freitas Câmara, pelo menos na obra dele, de acordo com o Código de 73, para ele só teria efeito devolutivo os recursos julgados por um outro órgão que não seja aquele que proferiu a decisão atacada, que proferiu a decisão combatida. Por isso que ele pensa que, por exemplo, o recurso de embarco de declaração, ele não teria efeito devolutivo. Porque aí é o próprio órgão que proferiu a decisão quem vai julgar. Mas, enfim, isso é uma corrente minoritária. A maioria realmente pensa que todo recurso tem efeito devolutivo. Aliás, o Cárcio Scarpinella Bueno, ele explica a origem desse termo efeito devolutivo. Ele diz que a origem histórica vem da época em que o imperador, o monarca, ele quem fazia tudo que hoje é pensado, a partir da concepção de Montesquieu, da tripartição de poderes, que vigoram no Brasil até hoje, de tripartição executiva, legislativa, judiciária. Então, o imperador fechava todas as funções de julgar, de legislar, de administrar. Então, a função de julgar era dele. Só que o que ele fazia muitas vezes? Ele delegava. Ele confiava a função de julgar para uma outra pessoa. Em Roma, tinha a figura do pretor, quem fazia isso. Só que se a pessoa não ficasse conformada, não concordasse com aquela decisão, sobretudo no sentido de ela ser desfavorável, o que essa pessoa poderia fazer? Ela poderia pedir que o monarca, o imperador, o rei, coisas do que eu valia, que ele reapreciasse a questão. E aí, se cunhou essa expressão, o efeito devolutivo. Porque, na época, se devolvia para o monarca, para o imperador, para o rei, devolvia para ele, e essa incumbência que, na verdade, sempre foi dele, que era de julgar, que ele tinha apenas delegado. E acabou ficando. Tem que tomar cuidado para não levar isso ao pé da letra, porque fica difícil você compreender como é que eu estou através de um recurso de apelação, uma sentença, em primeira instância, e se interpõe o recurso de apelação, quem vai julgar o tribunal, o órgão de segunda instância. Então, como é que eu vou devolver para o tribunal algo que nunca esteve com ele? Você levar ao pé da letra fica estranho. Mas eu prefiro pensar da seguinte forma. Na verdade, você está devolvendo ao poder judiciário. Você devolve ao poder judiciário, através do recurso, a possibilidade dele reapreciar a causa. Então, aí, tanto faz. Pode ser o próprio órgão que proferiu a decisão, ou pode ser um órgão hierarcamente superior. Então, dos dois efeitos tradicionais, são os dois efeitos tradicionais, são o devolutivo, que todo recurso tem, e que consiste na restituição ao órgão, ele fala adquém, porque ele está se reportando a um órgão hierarcamente superior, do conhecimento da matéria impugnada. E o suspensivo, que impede a decisão de produzir seus efeitos até que ele seja apreciado. Aqui, alguns autores divergem também. Porque, assim, alguns autores pensam o seguinte, e veja que isso faz sentido, com relação ao efeito suspensivo. Alguns autores pensam, ah, mas não é o recurso que suspende a eficácia da decisão. Na verdade, existem decisões que estão aptas, que são prontas para serem cumpridas, e tem decisões que não estão prontas para serem cumpridas. Isso faz sentido, porque, mesmo que o recurso não seja interposto, no prazo do recurso, a parte não vai conseguir cumprir aquela decisão. Porque vai se aguardar o trânsito em julgado. Então, tem alguns autores que pensam assim, olha, não é bem o recurso que suspende a eficácia da decisão, não. Na verdade, são as decisões que têm ou não a possibilidade de serem cumpridas de imediato. Enfim, questões doutrinárias. Só para mostrar que nem todo mundo pensa exatamente dessa forma. Bem, com relação ao efeito devolutivo, existe essa expressão latina, muito utilizada para se falar do efeito devolutivo, que seria tanto um devolutum quanto um apelatum, é o pé da letra, devolvido tanto quanto apelado. Isso é importante, porque o efeito devolutivo, ele tem um aspecto relacionado à extensão, alguns falam que seria o seu viés horizontal, e ele tem um aspecto relacionado à profundidade, alguns falam que seria um viés vertical, na extensão horizontal, na profundidade vertical. Então, é devolvido ao tribunal, digamos assim, quando se interpõe, por exemplo, o recurso de apelação, vai ser devolvido tanto quanto for objeto da apelação. Então, na extensão, quem determina a extensão do recurso de apelação é a parte. A parte, que normalmente é quem recorre, ou o terceiro prejudicado, ou o Ministério Público, já falei a respeito da legitimidade para recorrer, em um vídeo anterior. Mas, normalmente, é quem recorre que delimita a matéria que vai ser objeto de impugnação, a matéria que vai ser objeto de apreciação pelo tribunal. Então, vamos ver o que diz o caput do artigo 1013 do Código de Processo Civil. Ele diz o seguinte, Então, por isso é que é a mesma situação que vocês viram anteriormente, com certeza vocês já viram, a vedação de haver decisão citra, extra e ultrapetita. O juiz tem que se ater àquilo que foi alegado pelas partes. Isso tem muito a ver com o princípio do dispositivo. Claro, ressalvadas as questões de ordem pública, que aí de ofício o judiciário tem autorização para se manifestar. Mas, normalmente, ele tem que se ater à matéria que foi objeto da ação, por exemplo. A questão da congruência. O juiz tem que decidir de acordo com aquilo que foi colocado a ele pelas partes, pelo autor, na sua petição inicial, pelo réu, numa eventual reconvenção. Então, no recurso, a mesma coisa. O tribunal tem que se ater à matéria objeto de impugnação. Então, normalmente, é quem recorre que vai delimitar qual é o objeto de análise do tribunal. Exemplificando, no que diz respeito à extensão, imagine uma ação corriqueira aqui, que acontece, de indenização por dano material e moral. Vamos imaginar que o juiz julgou totalmente procedente os pedidos do autor. Condenou o réu a indenizar o dano material, dano moral e dano material. Os dois pedidos, aqui é uma acumulação de pedidos, muitos falam em acumulação de ações, numa só petição inicial, são feitos os dois pedidos. E há critérios para isso também, o código determina. Então, são julgados procedentes os dois pedidos. O réu é condenado a indenizar o dano material, o réu é condenado a indenizar o dano moral. Então, imagine que o réu, analisando os autos do processo, ele chega à seguinte conclusão. Não, realmente, o dano material faz sentido, eu causei, ok, eu me conformo com essa parte da decisão. Mas, pode ser que ele não se conforme com o dano moral. E ele queira recorrer apenas à parte da decisão que diz respeito ao dano moral. Então, vejam, nessa hipótese, veja, a apelação trata apenas do dano moral. Nessa hipótese, o tribunal poderia analisar se a sentença está ou não correta na parte que condenou o réu a indenizar os danos materiais? Não. Não porque é o capo de 2013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Então, como só foi objeto de impugnação a parte da decisão que condena a indenizar o dano moral, a parte que diz respeito ao dano material vai transitar em julgado. E não vai ser objeto de apreciação do tribunal. Por quê? Porque não foi objeto de impugnação. Ok? Isso é com relação à extensão. Agora, com relação à profundidade, vejamos os parágrafos 1º e 2º também do artigo 1013. Vamos a eles. Diz o parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas desde que relativas ao capítulo impugnado. isso significa dizer que no aspecto profundidade o tribunal ele não precisa se ater apenas àquelas questões, por exemplo, que foram solucionadas pelo juiz. Explico. No aspecto extensão é o recorrente quem vai delimitar qual é a matéria objeto de impugnação. Ele vai determinar qual é. Agora, para analisar essa matéria, naquele nosso exemplo, para analisar se o tribunal vai manter ou se ele vai reformar a decisão ou quem sabe até anular a decisão no que diz respeito ao dano moral que foi a parte objeto de impugnação, ele vai ver todas as matérias constantes dos autos. Toda a questão de fato que consta dos autos e não tem limitação com relação à questão de direito. Ainda que não tenha sido objeto de análise pelo juiz. O parágrafo segundo, talvez deixe isso mais claro. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Aspecto profundidade. Então, é como se o CAPT, na extensão, fazendo um paralelo aqui com a petição inicial, é como se ele tratasse aqui do pedido, pedido feito no recurso, aqui no caso, na apelação. E os parágrafos primeiro e segundo tratam das causas de pedir, dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Então, ele tem limitação no que diz respeito ao pedido. O tribunal tem limitação nesse aspecto de extensão. Ele tem que se ater a matéria ou objeto de impugnação. Mas causa de pedir, não. Causa de pedir, não há limitação. Agora, veja, tudo isso para verificar o quê? O capítulo impugnado. Então, tem vários exemplos da doutrina. Imagine, por exemplo, uma situação em que o réu, na defesa, ele diz que o contrato, que o autor quer o cumprimento de um determinado contrato. Ele propõe a ação exigindo isso do réu. Ele propõe a ação, exige do réu o cumprimento do contrato. O réu vem na sua defesa e diz o seguinte, primeiro, esse contrato não é válido. Não é válido o contrato e por isso não pode ser cumprido. Ele traz lá um vício de consentimento. Um erro, dolo, coação, alguma coisa do tipo. Então, não é válido. Não vale esse contrato, por isso ele não pode ser cumprido. E aí, observando o princípio da eventualidade, ele traz, digamos assim, uma tese subsidiária, digamos assim. Ele fala, olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que o contrato não é válido. mas se vossa excelência, o juiz, entender que o contrato é válido, eu também quero alegar a abusividade dessa cláusula contratual aqui. Ele alega só a abusividade de uma cláusula. E aí, imaginem que o juiz acaba acolhendo o primeiro argumento e diz, olha, realmente esse contrato não é válido. E a sentença é nesse sentido. É julgado improcedente o pedido do autor porque o contrato não é válido. Veja, recorrendo o autor, pedindo a reforma dessa sentença, não teria o tribunal nenhuma impossibilidade, nenhum problema em também analisar a questão relacionada à abusividade da cláusula. Digamos que o tribunal entenda que o contrato é válido. A juiz errou. O contrato é válido. Mas ele poderia reconhecer a abusividade da cláusula. É isso que, em outras palavras, está dizendo aqui os parágrafos primeiro e segundo. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas. Por que discutidas? Porque tem que atender ao contraditório, né? Ainda que não tenham sido solucionadas. Então, foi discutido, foi alegado, mas no nosso exemplo, o juiz, ele bastou o reconhecimento da invalidade do contrato. Então, ele nem olhou a questão da abusividade da cláusula. Agora, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então, claro, isso aqui precisa de leitura, desde uma outra obra, eu recomendo a leitura, a obra do Marcos de Vinícius Gonçalves, mas entendo que essa é a distinção entre a questão da extensão e da profundidade no que diz respeito ao efeito devolutivo. Uma observação importante agora no novo código, de acordo com o 938, parágrafo primeiro, é a possibilidade do tribunal sanar eventuais vícios que tenham, vícios sanáveis, que tenham no processo. Vamos ver aqui a redação do 938. Porque, normalmente, o que ocorre, verificando algum vício, o tribunal, normalmente, invalida a decisão e manda voltar os autos. Mas o parágrafo primeiro traz uma ideia melhor de duração razóvel do processo. Olha o que ele diz. constatado a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinar a realização ou a renovação do ato processual no próprio tribunal, ou seja, sem baixar os autos, ou em primeiro grau, se realmente, normalmente, produção de prova tem que baixar, não tem jeito, de jurisdição intimadas as partes. Então, se for possível, um vício que não tenha maior complexidade poderia ser retificado. Um erro de representação, por exemplo, de repente, o advogado que está atuando, o nome dele não está na procuração. É um vício sanável, não precisaria descer os autos para corrigir. O próprio tribunal poderia se encarregar da intimar a parte para juntar os autos poderes suficientes para que aquele advogado possa atuar em seu nome em juízo. Seria um exemplo. Vamos em frente. Ainda com relação ao efeito devolutivo, olha o que diz o Marcos Vinicius naquela mesma obra. Portanto, o efeito devolutivo no aspecto extensão refere-se aos pedidos. Aquilo que eu falei para vocês, comparando a petição inicial. E restitui ao tribunal apenas o conhecimento daquilo que seja objeto de recurso, tanto devoluto quanto apelado. No aspecto profundidade, permite ao tribunal que reexamine todos os fundamentos, as causas de pedir, trazidos pelas partes, ainda que não tenham sido expressamente apreciados na sentença. Então, essa colocação é importante para entender a extensão e a profundidade do efeito devolutivo. Efeito suspensivo. Então, eu adiantei a vocês, a quem pense que não é o recurso que suspende eficácia a decisão. Na verdade, tem decisões que estão prontas para serem cumpridas e tem decisões que não podem ser cumpridas antes de ocorrer o trânsito em julgado. E para que haja o trânsito em julgado, não pode haver recurso. Num próximo vídeo, eu vou falar do efeito obstrativo. Então, vamos ver aqui o que diz o artigo 995. Diz o artigo 995 do Código de Processo Civil, como dizia um professor meu, professor Juvencio. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Então, é o que se pretende. Salvo disposição legal, a gente vai já ver isso, ou decisão judicial em sentido diverso. Aqui, o que se esperava no projeto, no anteprojeto do novo Código de Processo Civil, é que dessem mais credibilidade aos pronunciamentos de primeira instância, às sentenças. Isso não ocorreu. Continua tendo muitas hipóteses em que a apelação tem efeito suspensivo. O Luiz Guilherme Marilu até traz duras críticas a respeito disso. Eu recomendo a leitura obra dele para vocês entenderem melhor. Mas o fato é que o efeito suspensivo pode vir por força de decisão judicial, ou pejudices, ou iudices, conforme o artigo 119, por exemplo, esse zoom que eu vou já mostrar para vocês, ou ele vem por força de lei, ex lege, como acontece no artigo 1012. Então vamos a ele. Vamos ver uma situação em que para que haja efeito suspensivo, ou seja, para que a decisão não possa ser cumprida antes do julgamento do recurso, tem que haver um pronunciamento judicial. Vamos ver o que diz o 119, inciso 1. Vamos a ele. Artigo 1019, inciso 1. Ele diz respeito ao agravo de instrumento. Então diz ele, recebido o agravo de instrumento, tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso, tal, 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 tal. Aí 1, que é o que nos interessa agora, o relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir e antecipação de tutela total, parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Então na verdade o que nos interessa é até essa parte aqui antes da vírgula, que aqui já é antecipação da tutela recursal, a gente vai ver depois. Mas aqui, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso. Então uma adição interlocutória que tenha deferido, por exemplo, uma tutela de urgência. Havendo o agravo de instrumento e tendo o agravante requerido a concessão do efeito suspensivo, o relator pode conferir. Isso também tem a ver com o artigo que nós vimos anteriormente. Vamos voltar a ele. Vamos voltar ao 995. Vamos ver agora o seu parágrafo único. 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9, 9, 9, 8, 9, 7, 9, 6, 9, 5. Olha aqui o 9, 5. 9, 9, 5. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator. Conforme lá, um exemplo, lá no 1019, inciso 1. Quando é que isso vai acontecer? Se da imediata produção de seus efeitos, ou seja, da decisão combatida, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Então, tem que mostrar o perículo em mora. Alguns falam em perículo em mora inverso, quando falam de tutela de urgência. Tem que mostrar que existe essa possibilidade de dano grave, dano difícil, impossível reparação. Esse é um requisito. E ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Muito melhor a redação do novo código, porque o código anterior falava de relevância da fundamentação, mas a doutrina entendia que era isso aqui. Era a probabilidade de provimento do recurso. Então, se quiser o efeito suspensivo no agravo de instrumento, por exemplo, tem que requerer e tem que deixar claro que o cumprimento da decisão combatida traz esse prejuízo e existe a probabilidade de ser dado o provimento ao recurso. Você pode equiparar ao fumo de boniures. E aí, por decisão judicial, virá o efeito suspensivo, como ocorre no agravo de instrumento, por exemplo. Ex-lege. Isso na apelação não precisa de decisão do juiz, porque o próprio código já diz em que situações deve a apelação ter efeito suspensivo. Vamos lá ao 1012 para vermos isso. Artigo 1012. Vejam sua redação. Diz o artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Aqui o Marilão me critica muito e, a meu ver, com razão, sabe? Porque havia essa expectativa de se dar mais credibilidade às sentenças e isso, infelizmente, não se concrediçou. Então, percebam que o 1012 estabelece que, em regra, vou tirar isso aqui, em regra, a apelação tem efeito suspensivo. E veja, está correndo o prazo do recurso, que normalmente é 15 dias, e a decisão não pode ser cumprida, porque está se aguardando o recurso de apelação. Se o recurso foi interposto, se confirma essa impossibilidade da decisão ser cumprida e tem que esperar a decisão do tribunal. Isso é o que normalmente acontece no recurso de apelação. Percebam que aqui é o contrário do agravo. O agravo normalmente não tem efeito suspensivo. Para que o agravo de instrumento tenha efeito suspensivo, precisa dar do pronunciamento do relator do recurso. A apelação não. A apelação normalmente tem efeito suspensivo, é o que determina o capítulo de 2012. Agora, vejam as exceções. Vejam as situações em que a apelação não terá efeito suspensivo. Ou seja, nessas hipóteses enumeradas nos incisos do parágrafo 1º do 1.012, o fato da apelação ter sido interposta não impede o cumprimento da decisão. Então, é isso que diz aqui. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que, em outras palavras, nesses casos, a apelação não tem efeito suspensivo. Então, estão enumeradas aqui. 1. Homologa divisão ou demarcação de terras. Infelizmente, vocês têm que ler e releir isso aqui para lembrar essas hipóteses. Eu vou já mostrar uma questão de concurso para vocês. Isso aqui costuma ser cobrado com frequência. Então, se é uma sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, a apelação não tem efeito suspensivo. 2. Condena pagar alimentos. Aqui, o óbvio, porque o indivíduo precisa da pensão alimentícia, não é o fato de ter apelação que vai fazer com que ele fique passando fome mais alguns meses. Então, a decisão tem que ser cumprida de imediato. Aqui fica muito evidente a inconveniência de se dar efeito suspensivo ao recurso. Então, condena pagar alimentos. 3. Extingue sem resolução do mérito ou julgue em procedentes os embargos do executado. 4. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. 5. Confirma, concede ou revoga a tutela provisória. E 6. Decreta interdição. Nessas hipóteses, a apelação não tem efeito suspensivo. Agora, vejam, isso não impede que o apelante também com base no parágrafo 1º do 995 peça o efeito suspensivo. Ele também pode fazer isso. Ele pode pedir que seja dado o efeito suspensivo. Só que aí só vai vir por força de decisão judicial. Naquelas situações enumeradas no parágrafo 1º do 112 não precisa pronunciamento porque o próprio legislador já diz que naquelas situações a apelação não tem efeito suspensivo. Querendo o apelante numa daquelas hipóteses conseguir efeito suspensivo ele tem que requerer com base no parágrafo único do 995. Então, fazendo esse comparativo com esses dois recursos que nós veremos em breve. Agravo não tem disposição legal dizendo situações em que o agravo deve ter efeito suspensivo. Então, para que o agravo tenha efeito suspensivo tem que haver o pronunciamento do relator do recurso. A apelação não. Aí o 112 do parágrafo 1º já enumera situações em que a apelação não tem efeito suspensivo. O que não impede o apelante de pedir e o efeito suspensivo com base no parágrafo único do artigo 995. Ok? Vamos à questão de concurso. E aí, imagina o que fique fácil para vocês agora. Foi aplicado em 2016 Fundação Getúlio Vargas Ministério Público do Rio de Janeiro Prova de Técnico do Ministério Público Notificações e Atos Intimatórios é o assunto. Então, olha lá a questão. Segundo a legislação vigente é claro é o Código de Processo Civil aqui para não deixar claro que a questão não está feita a partir do Código 73 do Código Revogado a apelação é dotada de efeito suspensivo e realmente normalmente ela é o capítulo 2012 caso seja interposta contra a sentença que então ele quer saber quais desses casos aqui a apelação tem efeito suspensivo então vamos lá vamos começar aqui pela letra E extinguir sem resolução de mérito embargos executados vamos lá para o 1012 nós vamos encontrar aqui no parágrafo 1º do 1012 será que a gente encontra essa situação aqui com relação aos embargos opa está aqui no inciso 3 extinguir sem resolução de mérito ou julgar improcedentes os embargos executados então aqui a apelação não tem efeito suspensivo e ele quer saber quando é que ela tem quando é que ela é adotada então aqui nós já vimos que não D decreta interdição opa aqui também não tem efeito suspensivo olha lá o último inciso aqui do parágrafo 1º decreta interdição não tem efeito suspensivo C confirmar tutela provisória concedida liminarmente também não tem efeito suspensivo não olha aqui cadê aqui o 5 confirma concede ou revoga tutela provisória então também não tem efeito suspensivo condenar ou real apagar alimentos óbvio nem precisaria olhar mas vamos lá vamos ver de novo aqui 2 condena alimentos também não tem efeito suspensivo então só pode ser rescindir contrato de compra e venda em que figura incapaz eles botam em que figura incapaz como se isso fosse mudar alguma coisa não muda sendo capaz ou incapaz a apelação aqui não vai ter ou melhor dizendo aqui ela vai ter o efeito suspensivo porque vai ficar na regra do CAPT a apelação terá efeito suspensivo ela só não vai ter nessas hipóteses aqui ou quando o apelante requerer e o relator conceder o efeito suspensivo com base no 995 parágrafo único então aqui é a alternativa A veja já estou me estendendo bastante eu vou deixar para um próximo vídeo outros efeitos eu vou falar no próximo vídeo de efeito translativo do efeito expansivo e dos efeitos regressivo obstativo e substitutivo vou fazer um outro vídeo a respeito desses efeitos para não me alongar muito no vídeo só lembro sempre isso aqui é uma breve síntese muito mais haveria de ser dito eu espero ter despertado o interesse de vocês pelo assunto qualquer dúvida me digam que eu vou fazer o possível para esclarecer por hoje é só e até a próxima tchau